O que custou caro? Não foram poucas as pessoas mortas, desaparecidas? Que nós tivemos que pagar um preço histórico dos mais altos de uma democracia que é frágil, que é pequena? Como aceitar que Eduardo Cunha e sua gangue, sua quadrilha, comandem um processo em nome da moralização da política? Até quando vamos fazer papel de trouxa? Até quando vamos aceitar um jogo sujo dos veículos de comunicação que fingem que esse processo de impeachment é para criar uma moralidade pública comandada por essa quadrilha? Até quando? Até quando a gente vai fingir que a gente está acreditando que os deputados estão votando para acabar com a corrupção? Dos 38 deputados que votaram por aquele pífio relatório, pífio relatório, 35 respondem e estão sendo incriminados por crime de corrupção. 35 dos 38 deputados? É esse o grupo que vai moralizar a política do país? Até quando a gente vai acreditar nisso? E não é verdade que quem divide entre impeachment e não impeachment está defendendo ou não está defendendo o governo? Não é a defesa de governo. A gente está em praça pública criticando o governo, dizendo que nós temos uma pauta de esquerda. Nós temos uma saída para a crise, sim. A gente acha que essa crise, ela pode e deve ser enfrentada com uma pauta de esquerda, com uma outra concepção de desenvolvimento. Vamos brigar por isso em praça pública? Inclusive depois do domingo, nada se resolve no domingo. Mas não é verdade que essa votação de domingo vai dividir quem é corrupto e quem não é corrupto. Não é verdade que esse processo de impeachment liderado por Eduardo Cunha e Michel Temer tem como objetivo acabar com qualquer prática de corrupção. Sempre se alimentaram disso. Sempre se alimentaram de campanhas milionárias à base de troca-troca, à base de permuta, de cargos com campanhas milionárias. Eles sempre, sempre representaram o que é de pior, inclusive aqui no Rio de Janeiro, em termos do PMDB. Se a gente vem à praça pública dizer que o PMDB faliu o Rio de Janeiro, não é possível. A gente vai achar que esse mesmo PMDB é a solução de um país num falso discurso contra a corrupção. Não é. Não é. Não é. A gente está na rua lutando ao lado dos aposentados, ao lado dos servidores. E a gente continuará na rua lutando pela democracia. Essa democracia custa caro. E não estou na rua pensando em 2016. Não estou na rua pensando em 2018. Eu estou na rua pelo que aconteceu em 2014. Houve uma eleição. Tem uma pessoa que ganhou a eleição. Houve primeiro turno, houve segundo turno. Que se cobre dela não fazer estelionato eleitoral. Que se cobre dela cumprir uma pauta que se apresentou e ela não cumpriu. Isso é verdade. Mas o que não pode é ter golpe. O que não pode é fingir que tem crime de responsabilidade, quando sabemos que não tem, para desculpar um governo por outros interesses puros. É isso que está em jogo. Então a gente está na rua hoje. Lutando na defesa da democracia do Rio de Janeiro, em nome dos aposentados, em nome dos servidores. Mas a gente vai estar na rua também, lutando contra o golpe. A gente vai estar na rua também, lutando pela democracia. E lutando para que uma pauta de esquerda possa fazer esse país melhor. Não é na mão de Eduardo Cunha. Se ele está de um lado, a gente está do outro. Não vai ter golpe. Parabéns a todo mundo que está aqui.